Eu vou falar um pouco do currículo da professora, obviamente é bem sintético porque a professora tem uma vasta produção, um currículo enorme, uma tradição de pesquisa e como professora já faz muito tempo. Então a minha síntese, a professora é formada em ciências da informação e da comunicação na Universidade de Toulouse, ela é formada em Letras Modernas com doutorado em área de comunicação e é também diretora de tese, orientadora de teses e dissertações nesta área de mídia e comunicação. Ela é fundadora e coordenadora da revista interdisciplinar Le Mot 2, ela co-dirige com o professor Frank Busquet o grupo de pesquisa Mediapolis, de Le Rasse, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas Aplicadas em Ciências Sociais e este grupo é fundado, existe desde 1998. Ela é membro do Conselho Superior Igualdade entre Homens e Mulheres. Suas pesquisas tratam de temas como representação de gênero, mulher na mídia, da política e é sobre isso que a gente vai discutir um pouco. Eu gostaria de destacar que a professora Marlene tem uma vasta bibliografia, como havia dito antes, entre livros, artigos, artigos científicos e jornalísticos, com destaque para as seguintes obras, que para mim e para nós todos são leituras fundamentais para quem se interessa pelo tema. Então eu destaco três, apenas três livros, né? O primeiro se trata, o mais atual, né? Se trata de mulher, né? Femme em política, ont fini avec o segundo rôle, publicado em 2016. Huit femmes sur le plateau, jornalismo, sexo e política, também publicado em 2016. E Presidente, Presidenta, mulher, que é o grande desafio. E bem, bom dia, madame Boudi. Então, merci muito por ser convidada para a nossa universidade. Obrigado a você, é um prazer de estar aqui. Obrigado, você é um passeio para Força de Guaçu, desde o trabalho como professor convidado à Universidade de Montevideo, em New York. Então, neste tchau, vamos discutir sobre um tema muito caro da nossa Universidade, mas também da sociedade em geral. Eu diria um tema muito necessário, principalmente para os homens, para nós, os homens. Eu não vou dizer o inverso. Ah, então? Bom, então, eu começo para você perguntar quais são os sujeitos de pesquisa e os problemas de pesquisa atualmente na França ou ailleurs? Então, como você disse na sua introdução, eu me interesse globalmente à questão do genre e das médias, e de forma um pouco mais específica à questão do genre, das médias e das femmes políticas. Ah, ok. Então, o genre, eu não vou definir, eu acho que todo mundo sabe o que é, vamos dizer, o genre, o rapport social de sexo, e os médias são, claro, todos os outros de comunicação que nos entourem. Então, você pode se perguntar a questão de saber, por que, quando a gente se interessou ao genre, por que se interessar ao médias? A relação entre os dois não é evidente. Então, primeiro, o que é que é que o genre é uma representação é uma representação. Ah, bom? Tem algumas diferenças de sexo, bom, isso é uma coisa, é um fato, não vamos falar sobre isso, mas essas diferenças são construídas um monte de representação. E o genre, finalmente, é isso, é isso, é a fabrica social, é isso, que é a questão de representação. Então, há uma teóricinha, muito importante para nós, que se chama Teresa de Lorettis, que diz a seguinte, se o genre é uma representação, a representação do genre é sua construção. Então, é muito importante de ver como os médias, que são ao cœur do sistema de representação, fabricam as identidades de genre, para as mulheres, mas também para as homens. Então, um pequeno para cláter essa apresentação. Os médias, eu uso o termo médias, no sentido que o filosofo Michel Foucault dá esse termo, é a-t-à-dire que Foucault parle des médias como de tecnologia de poder. É a-t-à-dire que os médias, à l'instar d'autres instituições, como a escola, a família, etc., fabricam as normas. Então, os médias fabricam as normas tudo em pretendendo n'en ser que o reflet. Então, essa fabricação das normas das médias, e, em particular, das normas do genre, é o que me interessa na minha pesquisa. E, de forma seconda, a questão da fabrica do genre ao nível das mulheres políticas. Mas, digamos, a armadura geral de meu trabalho, é a relação entre o genre e os médias. Ok. Obrigada. Bom, então, depois dessa exposição, porquê a-t-à-dire, discutir, refletir, problematizar o assunto, esse assunto, na universidade ou ailleurs? Bom, então, talvez para ser simples e para que isso seja compreensível para todo mundo, eu vou dar alguns exemplos que vão permitir entender porquê a-t-à-dire muito importante na universidade, mas na sociedade em geral, de entender essa articulação entre o genre e os médias. Então, há todo um monte de estudos científicos no mundo, no Brasil, no América Latina, no América do Nord, no América do Nord, no Europa, no França, que, por exemplo, quando a gente olha as informações, há 75% de homens e 25% de homens. E, quando a gente olha as informações, todos os experts que a gente solicita, os experts em política, os experts do mundo economico, no mundo financeiro, no mundo científico, a 80% são homens. Or, as informações se dão como sendo o reflet da realidade. Então, a questão que a gente pode se poser, é, 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 de trabalho de vida cotidia, é, 搞 1 50% de homens, 40% de homens e 25% de homens e 65% de homens. Não, por isso Hoje as mulheres fazem muito mais já que as homens em todo caso, em França são mais queos para fazer um professor, uma licença mais que a uma mestre mais que a passar um professor então, o nível de experiência das mulheres, em todos esses temas é muito importante e, portanto, quando a gente olha as informações não as vêado então, o que tenho a habitude de dizer é que os mídias são estruturados por um inconsciente sexista. Então, você diria que é um produto inconsciente de... Os mídias são o produto inconsciente de esse sexismo que estrutura a sociedade. E então, a imagem que eles vão dar da sociedade, não é esse miroir que eles pretendem dar, mas é uma construção que participa desse sexismo. Então, de uma parte, isso não é justo. E de outra parte, quando isso invisibiliza as mulheres, isso contribuiu ainda a fazer um individu dominado. Então, é por isso que é muito importante de construir tudo isso e tentar entender de onde vem. Bom, o paternalismo, o machismo da sociedade. E a construção de construir deve permitir e dar uma imagem mais simples das mulheres, em geral, das mulheres políticas, em particular, e nos mídias. Ok. Aqui, na Universidade, eu trabalho com os problemas de diferentes questões de pesquisa, mas ao nível das práticas discursivas, como dizia Michel Foucault. Então, desde as lutas das mulheres, em anos 1950, 1960, o que mudou a mudado durante 50 anos? Na URI. E sobre as praticas discursivas? Na URI. Na URI. Na URI. Na URI. Na URI. Então, as práticas discursivas repõem primeiro sobre a questão da língua. Então, em francês, é preciso saber que a língua é estruturada por o masculino. No XVIIe século, há alguns considerações de grammairem que disseram que o gênero masculino é mais pobre que o gênero feminino. E a língua, que jusque-lá tinha sido bastante aberta ao feminino, s'est refermada e a minorado o feminino no discurso, ao nível syntaxico, ao nível morphológico e outros. Por exemplo, quando temos um masculino e um feminino, ele vai se acceder ao masculino. Então, a língua é já portada de uma estrutura inégalita. Então, ao nível syntaxico, por exemplo. Mas ao nível lexical, também. Lexicale, sim. Então, se vamos voltar à questão do político, em particular, dois pequenos exemplos. Em francês, um governante, é um homem político. Mas ao feminino, uma governante, é alguém que se preocupa de crianças. Um homem público, é alguém que se preocupa de as coisas, de as coisas, de as coisas, de as coisas, de as coisas. Uma mulher pública, é uma prostituição. Então, a vi que a língua ela mesma é trabalha, ela construiu, ela construiu, ela é o reflet de esse imagino sexista, e ela perpétua esse imagino sexista. Então, quando a gente vê, no nível discursivo, a forma que os médias falam dos homens e das mulheres políticos, a gente percebe que eles perpétuam, eles também, essa forma diferente. Por exemplo, a gente dirá de uma mulher política que ela é autoritária. A ser autoritária, não é bem bem. Mas a gente dirá de um homem político que ele tem autoridade. Quando um homem change de avi, a gente dirá que ele é à escuta. E ele vai mudar de avi porque ele compreende que é importante de prendre em consideração a vida dos outros. Uma mulher política que change de avi, ela é inconstante. Então, a gente vê que os médias perpétuam, finalmente, esse imagino sexista. E então, é, no plano discursivo, no plano de imagino que é vehiculado, é muito importante de tomar consciência de tudo isso, de discutir com os jornalistas, porque a gente diz que os médias são uma entidade extremamente abstrata, mas os médias são os homens e as mulheres que eles fabricam. Então, é importante trabalhar com os jornalistas. E é também o que eu me forço de fazer à universidade, com os programas de expertise, onde a gente discute com os jornalistas de tudo isso. Sim, tudo bem. Então, para terminar, eu vou fazer uma última pergunta. Qual é o papel do Conselho que você é membro do Conselho que você é membro do Conselho de Média e da Comunicação Política? O que você faz lá? Então, isso se chama o Conselho da Igualidade entre as mulheres e homens. Então, o Conselho da Igualidade foi criado apres de François Hollande no poder em 1912 e ele reuniu a na forma de personnalidades politicas, de membros de associações que, no terra, trabalham sobre a igualidade, e um pequeno número de pesquisadores. Então, ele se chama de colocar na table de políticos, de pesquisadores e de membros de associações que trabalham sobre as inigualidades entre as mulheres e homens para tentar, precisamente, fazer as propostas, entre outras, fazer as propostas e propostas de lois que permitam avançar sobre o terra de l'égalidade. E então, d'abord, o que é muito interessante, é essa multiplicidade dos regards do Conselho, e, depois, essa acção que nós temos em direto sobre a sociedade. E é realmente um lugar muito fascinante em que nós tentamos fazer avançar as coisas. Bom, nós terminamos esse bate-papo maravilhoso. É uma pena que é curta, mas é muito importante para discutir essas questões que são, como disse no início, que são muito caras. Muito obrigada, Mme Goury. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.